Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito não é maior que o meu amor Nem mais bonito Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Descobri que te amo demais Descobri você minha paz Descobri que te amo demais Descobri você minha paz Descobri se a guerra é a vida verdade Tô ganhando o amor de uma ginga E fui a ginga de um bom capoeira Peguei a cela na sua emoção Com o teu coração Fiz chueira E fui apenas um rio em você Uma ceia de fogo e flores Uma luz pra guiar sua estrada Pega a perfeita do amor de verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida verdade Como negar essa vida é moça Que tanto bebeu pro meu coração A minha paixão adormecida Teu amor, meu amor, incendeia Nossa cama parece uma teia Teu olhar numa luz que clareia Meu caminho tão alto, lua cheia Eu nem posso pensar te perder Ai de mim esse amor terminar Sem você minha felicidade Morreria de tanto pela verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida verdade Como negar essa vida é moça Que tanto bebeu pro meu coração A minha paixão adormecida Pra ganhar teu amor fiz mandinga E fui a xingar de um bom capoeira Deve a sela na sua emoção Com seu coração Fiz joeira Fui a beira do rio em você Uma seita Uma seita, um fogo e flor Uma luz para que é eslojada A entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida verdade Verdade Como negar essa vida é moça Que tanto bebeu pro meu coração A minha paixão adormecida Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida verdade Descobri em você minha paz 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 Na margem do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudades Vou voltar pra Petrolim Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudades Vou voltar pra Petrolim Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade visitava todo dia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte, ai que alegria Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje me lembro que no tempo de criança esquisita era a carronca E o apito do trem Achava lindo quando a ponte levantava O vapor passava no gostoso vai e vem Petrolim Juazeiro Juazeiro Petrolim Todas duas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolim Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolim Na margem do São Francisco nasceu a beleza E a natureza ela conservou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudades Vou voltar pra Petrolim Jesus abençoou com sua mão divina Jesus abençoou com sua mão divina Jesus abençoou com sua mão divina